Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Dorf Robant, que aqui no canal do Wacky é mais pra ter vocês comigo. E galera, esse jogo aqui é um dos jogos mais relaxantes que eu já joguei na vida, tá? O jogo é muito legal, isso é um desenvolvimento indie, se não me engano, por uma única pessoa. A arte do jogo é muito bonita, a música do jogo é muito relaxante, enfim. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar pelo jogo. E lembrando, galera, se você puder pelo menos colocar na sua wishlist lá no Steam, isso já ajuda os desenvolvedores demais. É desenvolvedor indie, galera. A gente tem que apoiar, não tem de outro jeito, tá? Galera, é o seguinte, deixa eu explicar um pouquinho do que é o jogo. O jogo é um puzzle game, tá? Você tem um monte de peças, você vai encaixando elas e você vai cumprindo missões pra ganhar mais peças. O jogo acaba quando as peças acabam, certo? Existem algumas recompensas, algumas coisas aqui, algumas metas que você vai fazer. Mas não necessariamente você tem que perseguir elas. Vou começar um novo jogo aqui, modo clássico, e eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Já veio uma peça aqui pra mim que ela tem uma missão. A missão dela é ter pelo menos 5 florestas. E eu preciso encaixar isso aqui em algum lugar, tá vendo? Eu vou encaixar desse lado porque a parte de grama dela encaixa com essa parte de grama aqui também. E a floresta fica pro outro lado, então eu vou ganhar 10 pontos pela parte de grama encaixar. Olha só. 10 pontos, tá vendo? Agora, esse lado aqui, ó, não tem nada exatamente que se encaixa com as coisas aqui, tá vendo, galera? Então, um dos lados eu vou perder, tá? Eu vou encaixar assim, então eu vou ter uma parte de rio, uma parte de casas e uma parte de trigo ali, de plantação, tá? Então eu encaixei, ó, veio outra, eu poderia encaixar ela assim, de repente com alguma peça. Essa peça aqui ajuda e ela tem uma missão pra mais duas casas pelo menos. Essa peça aqui atrapalha. Essa peça aqui atrapalha, atrapalha bastante. Onde eu vou colocar isso, hein? Aqui eu preciso só de mais uma casa. Preciso de uma peça com duas casas ali. Eu vou encaixar? Caramba, isso aqui complicou. Isso aqui complicou completamente minha vida. Se eu... é. O negócio ficou ruim. Que peça ruim que veio agora? Uau. Isso aqui atrapalharia o negócio. Se eu fizer assim, não faz sentido nenhum. É, eu vou encaixar aqui. Eu vou encaixar aqui, mas vai ficar complicado encaixar outro rio ali. Ilis, o aliris. Veio mais plantação aqui. Vou colocar essa plantação aqui pra baixo. Pra gente crescer ela, aliás, pra cá. Pra gente crescer ela pra esse lado. A pecinha de água veio... Pra que lado que é melhor, hein? Vou encaixar ela pra cá. Acho que aqui pode ter chance de aparecer alguma coisa. Aí vem um negócio com trilhos aqui agora. Vou encaixar ela pra cá, pro trilho virar pro outro lado. Essa peça aqui, vou continuar aumentando o nosso campo. Tá? Não ajuda muito, mas ok. Continuar aumentando o nosso campo aqui também. Vou colocar ela aqui, porque eventualmente eu posso... Opa! Essa peça aqui foi... Legal. Deixar ela aqui. Isso aqui não ajuda muito. Mas tem mais uma casinha. Que dá vontade de encaixar ela aqui. Vou encaixar ela aqui. Eventualmente pode aparecer alguma coisa. Boa! A gente pode continuar com o nosso riozinho. Essa peça aqui pode continuar expandindo o campo. E veio a peça que eu queria, hein, galera? Olha só! Uau! Veio a peça que eu queria. Vou encaixar aqui, cumprindo mais uma missão. Subiu mais peças, tá vendo, galera? Esse 30 aqui é a quantidade de peças que eu tenho, tá? Então, se eu não cumprir mais nenhuma missão, não vai aparecer mais peças aqui nos meus slots aqui. E por isso, dá game over, certo? Então, a chance de dar game over é essa. Vou encaixar aqui, hein? Que peça que veio? Ah, pra casas. Eu preciso de exatamente 5 casas. Isso é ruim. Isso é bem ruim. Vamos fazer essas casas pra cá. A gente já cumpre essa missão. Então, veio mais um negócio de água. Cara, esses negócios de água eu vou encaixar todos juntos porque eu acho bem legal eles. Isso aqui tem o fim de uma railroad. Vou encaixar ela aqui. Fim da railroad, desse lado. Aqui tem uma floresta com campo. Vou encaixar ela aqui. Hum, isso precisa de 13. Se eu te encaixasse aqui, precisaria de mais 14. Aqui não daria. Aqui eu enca... Boa! Vou encaixar esse campo aqui. Viradinha de rio. Vou colocar pra esse lado. Hum, essa peça aqui não ajuda muito. Vou fechar essa floresta aqui. Yip! Acho que vale a pena. Aqui faltam casas. Aqui eu erraria. Poderia ligar isso aqui. Poderia fazer isso aqui também. Ajuda. Vou fazer aqui porque eventualmente a gente tem que cumprir aquela missão. Agora veio um que precisa de 13. Vou encaixar ele aqui. Beleza. Encaixou. Aqui eu meio que fecho esse campo, né? O que não é legal. Deixa eu ver se tem outro lugar pra fechar. Poderia fechar ali. Ah, vem pra cá, vai. Negócio de água. Água eu sempre vou usar nessa direção. Essa peça aqui daria bem. Vou encaixar ela aqui. Diz que fecharia isso aqui. Vou fechar essa missão aqui. Perfeito. Meia floresta e meio coisa. Vou encaixar ela aqui. Posso continuar a floresta? Posso. De cá é melhor. Vou encaixar ela aqui. Ah, tem o floresta e campo. Vamos fechar aqui. Beleza. Você vem pra cá. Um belo spot ali pra gente encaixar. 40 pontos. Isso aqui eu cumpro a missão? Não. Mas eu fecho ali. Consigo conectar elas assim? Não consigo. Na verdade, consigo. Vamos encaixar aqui então. Porque daí eu conectei essas casas com essas aqui. O problema é que daí eu não consigo fazer mais casas ali, né? Ah, que pena. Que pena. Olha a pena aqui. Vou de cá. Vamos colocar aqui. Pra ficar bonito. Caixa aqui. Tem mais casinhas ali. Infelizmente, se eu colocar... Aqui eu preciso de mais duas casas. Então, não ajuda. Tá. Eu preciso arrumar um lugar pra começar a construir mais casas. Vamos construir aqui mesmo. Tem esse campo aqui. Que não ajuda muito. Definitivamente não ajuda muito. Vamos colocar pra cá. Deixa a possibilidade de a gente conectar casas ali. Aqui eu preciso de uma peça bem específica agora, né? Com casas de todos os lados, basicamente. Eu gosto disso aqui. Railroad. Continuar ela pra cá. Ok. Mais campos. Vamos colocar aqui. Eu posso continuar de cá. Ó, boa. Essa curva aqui não ajuda. Vamos virar ela pra cá. Oh, God. Eu preciso de uma floresta gigantesca. Eu deveria ter encaixado na floresta. Ah, galera. Acontece. Tá. Isso aqui também não ajuda, mas ok. Quase dá pra aproveitar as casas aqui, né? Essa peça aqui não ajuda nada. Aqui vai ficar faltando uma casinha. Se eu encaixar ali, hein? Vai ficar muito feio. Encaixar aqui, vai. Porque daí dá pra ligar isso aqui. Dá pra fazer uma floresta aqui e fechar ela. Tem uma railroad aqui que não ajuda muito. Se eu virar ela pra cá, vai ficar muito difícil crescer essa railroad. Investir nessa aqui, vai. Investir nessa aqui. Tentar fechar ela. Ah, veio mais campos. Dá pra continuar expandindo ele dessa forma. Conectar aqui. Conectar aqui. Dá pra continuar expandindo aquilo ali. Cara, eu preciso de duas casinhas. Eu tenho que lembrar disso. Eu tenho que cumprir aquela missão, né? Floresta. Que não é de tudo ruim. Encaixa aqui. Mais campos. Beleza, encaixa aí. Muito mais campos aqui. Legal. Encaixar aqui. Essa parte de campos aqui tá ficando gigantesca. Isso aqui não ajuda muito, né? Bom, com uma casinha depois eu fecho. Essa água aqui não ajuda muito. Vou indicar. Vou colocar aqui só pra cumprir a missão. Ganhamos mais algumas cartas. Isso aqui também tem uma missão gigantesca, né? Vou colocar aqui e eventualmente a gente consegue conectar ali. Ali eu fecho e não... Não é um problema. Você precisa dos campos. Ok. Vamos fazer os campos aqui então. Você tem casas. Isso aqui não ajuda muito, galera. Não ajuda nada, na verdade. Fazer isso. Aqui provavelmente eu nunca vou crescer. Expandir pra lá. Nunca, nunca. Isso aqui ficou muito difícil de fechar agora. Porque qualquer coisa que eu tente aqui atrapalha a floresta. Aqui eu fecharia um e perderia a outra. Oh, God. Vou continuar as casas de cá. Aqui eu fecho as duas. Maravilhoso. Então fecha aí. É nóis. Tem mais campos aqui. Vou fechar esse lado. Acho que ele encaixa bem aqui. Continuar o campo pra cá. Acho que eu fecharia aquele campo. Tá bom. Três casas. Eu preciso de um lugar pra continuar expandindo casas, galera. Essa é a verdade. Que eu conecto bem até. Tá bom. Gosto dessa conexão aí. Vai dar alguns pontos. Ah, floresta. Mais floresta. Casa. Não ajuda muito. Eu realmente tenho que expandir casas pra algum lado. Acho que eu vou expandir pra esse lado aqui. Boa. Mais floresta. Colocar aqui e cumprir essa missão. Peraí, você precisa de 68 ou mais. Ok. 68 ou mais. Perfeito. Não tem muito que eu posso fazer. Vou fechar esse campo aqui só. Gosto disso. Cara, tem uma floresta aqui pra se fazer ainda, né? Olha o God. Ah, deixa aí. O rio. Vou continuar expandindo pra cá. Aí tem mais um desse. Inclusive encaixa legal aqui. Casas. Cara, não sei onde eu tô fazendo casa. Mas vamos fazer de cá. Trídeo. Tá bom. Uma boa peça ali. Isso aqui não ajuda muito. Isso aqui fecha o lugar, né? E abre outro campo. Colocar aqui. Fechar isso aqui. Colocar assim. Mais um negócio pra fechar campo. Fechar desse lado, eu acho. Porque daí eu ainda tenho abertura dos outros lados. Veio um trilhozinho. Dá pra colocar aqui? Na verdade dá. Vamos colocar ele aí. Floresta. Colocar de cá. Casas com floresta. Tá, eu vou... Vou começar essas casas aqui. Missão pra casas. Vou conectar aqui. Eventualmente a gente consegue. Rio. Preciso de uma longa conexão. Vamos conectar aqui. Campos. Com casas. Conectar assim. Mais campos. Isso aqui eu deveria ter conectado diferente. Agora já foi. Acho que aqui existe uma chance de sair. Por onde o rio tá virando não é legal. Vou virar isso aqui pra cá. Conectar. Eu fecharia ali, né? Conectar aqui. Essa peça aqui... Tweak. Ó, ela tem floresta. Eu deveria tirar pro vento disso. Vou conectar aqui, vai. Tanto faz. Mais... Mais campos. Vamos conectar aqui, é uma boa. Trilho. Trilho aqui não ajuda. Aqui é legal. Onde é que tem? O que veio agora? Florestinha. Conectar assim, eventualmente. Dá pra... Conectar mais ali. Conectar essas três casas aqui. Fica faltando uma. Poderia finalizar agora, mas veio com trilho. Aqui ajuda? Não. Aqui... Aqui é legal. Só que daí eu não continuo esse trilho aqui, né? Aquele trilho ali tá travado. Isso aqui não conecta do jeito que eu gostaria. Então não adianta. Essa missão aqui eu nunca vou cumprir ela. Eu travei ela, basicamente. Essa aqui pode ser que a gente consiga cumprir. O que que veio? Isso aqui conecta tudo, né? Vou colocar aí. Casas por todos os lados. Eu preciso só de mais uma casa, então não posso fazer isso. Aqui fecha legal, eu acho. Três casinhas. Colocar aqui. Aqui. Milarejo continua. Missão pra árvores. Colocar aqui. Mais casas. Trinta casas. Uau. Ficou faltando dez pra conectar ali. Poderia colocar de cá também. Vamos colocar de cá. Trilho. Com missão pra trilhos. Se eu colocar aqui, eu não vou conectar nunca. Aqui pode ser. Pode acontecer. Continuar essa missão de água pra cá. Isso aqui tá complicado. Aqui eu fecho. Hum. Interessante. Poderia fechar assim também. Acho que assim é melhor. Fechou. Beleza. Mais uma missãozinha. Mais cartas pra gente. Árvores. Assim eu posso continuar expandindo. Então deixa aí. Eventualmente a gente tem que completar aquilo ali. Essa aqui é uma carta bem interessante. Vou conectar aqui. Fechar esse negócio de água. Vou colocar aqui. Deve ter contato com mais um ali. Então contou. Uau. Você tem missão de casas. Vou conectar aqui. Porque daí dá pra continuar. E aqui tem missão de fields. 13 fields exatamente. Que não ajuda. Uau. Não ajuda, galera. Deixa eu pensar aqui. Onde nós vamos fazer essa missão. Ah. Eu tenho que continuar expandindo isso aqui. Não tinha percebido. Ok. Vamos tentar expandir aqui. Em 50 mais aqui. Vamos colocar esse aqui. Floresta. O trilho, né? Tudo bem que o trilho não ajuda muito. Vamos colocar aqui. Agora só floresta mesmo. Conectar ela aqui. Casas. Cadê o negócio de casas? Está aqui embaixo. Continuar expandindo as casas. Trilho. Vamos fechar ela aqui. Não tem problema não. Aqui eu tenho o campus. Com floresta. Barquinho. Boa. O que é isso? Campus. Colocar ele aqui. Colocar aqui. Ainda não fecha. Tá. Eu vou aproveitar essas florestas aqui, na verdade. Beleza. Mais uma missão cumprida. Casa. Tenho casa para colocar aqui. Essa carta se encaixa muito bem aqui, né? Vamos adicionar ela ali. Que dá para continuar. Beleza. Ganhamos mais caixinhas. Continuar expandindo isso aqui. Mais um trilho ali. Dá para colocar aqui, tranquilo. Mais casas. Ok. E aqui, cumpre mais um. Beleza. Isso aqui está beleza, né? Isso aqui encaixa bem aqui. Encaixar. Encaixar. O que é isso? Uma casa, alguns campos. Encaixar. Encaixar. Não colabora em nada, né? Encaixar aqui. E aqui. Tenho trilhos. Encaixar. Encaixar aí. Encaixar aí. Campos. Encaixar aqui com certeza. Eu preciso de um monte. Isso aqui para casa. Exatamente 32. Não posso conectar aqui que tem mais 32. Yay! Ver outro lugar que eu comecei. Casas aqui. Aqui talvez. Isso aqui vai faltar 17. Tá bom. Pena que não dá para colocar no meio aqui. Tá bom. 17. Vamos cumprir essa missão aí, eventualmente. Continuar isso aqui. Trilho. Campos. Colocar de cá. Floresta. Colocar de cá. Mais floresta. Você. Você. Vira para cá. Um trilho aqui. Mas tem água. Então eu prefiro completar água. Vira para cá. Mais trilhos. Coloca aí. Mais trilhos. Coloca aí. Essa floresta aqui não contribui muito. Mas vou colocar ela aqui. Tem mais um pouco de floresta. Vamos colocar ela aqui. Subir a campo. Contribui ou não fecha. Ok. Conectar aqui. Casas. Esse negócio de casa aqui não é tão bom. Não é tão interessante. Vamos colocar aqui. Água. Tem que ser aqui mesmo. Completei do barquinho. Beleza. O que é que vem? Casa. Beleza. Colocar de cá. Água. Casa. Ah, mas tem do... De campo aqui também. Vai ficar faltando uma. Aqui fica faltando poucas também para casas. Eu tenho que fazer as de campo. As... Essas aqui. Uma fecha aqui. Esses trilhos atrapalham o infinito. Mas eu preciso de mais cartas. Então... Vamos fechar isso aqui. De água agora. Oh, God. Essas águas aqui não ajudam. Vamos colocar aí. Tem mais... Uau. Essas de trigo aqui não ajudam, hein, galera. Vou colocar de cá. Mais água. Oh, não! A gente vai perder, galera. Vem isso aqui, que é bom. Que é bem interessante. Vou conectar aqui, né? E veio mais casas. Que, infelizmente, não dá para a gente fazer nada. Vai ficar faltando quatro aqui. E esse é o nosso score. Oh, não! 5k de score. Mas foi legal, né? O jogo é muito relaxante, galera. O puzzle é muito legal de fazer. Você vai cumprindo algumas missões aqui. Ganhando fãs. Ganhando outras coisas. Foi legal. Foi legal. Foi divertido. O segredo, galera, é ir fazendo as missões, sabe? Você precisa fazer as missões. Se você não fizer as missões, suas cartas acabam. E daí já era. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like. Deixe nos comentários pedindo por mais episódios, caso você tenha interesse. E se você comprar o jogo, me avisa aqui também. Se você conheceu o jogo por aqui, me avisa. E se você comprar o jogo porque você conheceu aqui, também me avisa. Que isso é uma estatística legal da gente saber. Tudo bem? Mais um prazer de ver vocês comigo. Aquele abraço do like. Até mais. Tchau, tchau.